A pesquisa mostra que em 10 anos aumentou o número de alunos que concluíram o ensino médio. Para reforçar o combate ao Aedes, amanhã escolas de todo o país estarão mobilizadas contra o mosquito. É o dia nacional de mobilização da educação contra o Zika. Nós fizemos um pacto envolvendo todas as entidades do setor privado, do setor público, na educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, das universidades, todos juntos para combater esse mosquito Aedes aegypti e proteger a saúde de nossas crianças e nossas famílias. E veja também, a partir de hoje, casos suspeitos de infecção pelo Zika vírus devem ser comunicados às autoridades de saúde. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Agentes que fazem a leitura do consumo de energia das casas também vão ajudar a identificar focos do mosquito. Esses leituristas, eles atuam como observadores da situação. E você vai ver que cresceu o número de brasileiros que estão abrindo o próprio negócio. Foram um milhão de novos microempreendedores só em 2015. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Especialistas e representantes do governo brasileiro e dos Estados Unidos se reuniram hoje em Brasília para discutir estratégias contra o vírus Zika e o mosquito Aedes que transmite a doença. Participaram da reunião representantes da Anvisa, dos institutos Evandro Chagas, Butantan e Biomanguinhos e dos Ministérios da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Inovação, além de técnicos da área de saúde dos Estados Unidos. Na abertura do encontro, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, fez um balanço das ações do governo brasileiro no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite o Zika vírus e falou sobre os objetivos da parceria entre Estados Unidos e Brasil no combate à doença. Em primeiro lugar, o desenvolvimento de vacina contra a Zika, contra o vírus Zika. Também, novas tecnologias para combate ao mosquito Aedes aegypti. Também, o desenvolvimento de testes mais eficazes, mais rápidos para o diagnóstico do Zika. E, principalmente, e também para o desenvolvimento, que é o nosso ponto principal, o desenvolvimento da vacina e também o desenvolvimento de tratamentos, de terapêuticas para a enfermidade Zika, que nós não temos ainda. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, informou também que, a partir desta quinta-feira, passa a ser obrigatório comunicar às autoridades de saúde os casos suspeitos de infecção pelo Zika vírus. A medida, de acordo com o ministro, vai permitir desenvolver estatísticas para avaliar a doença. Por que não fizemos antes? Porque nós não tínhamos testes que pudessem dizer com segurança. Então, clinicamente, é possível se dar o diagnóstico clínico de Zika, mas não em todos os casos. E, aqueles casos hoje que tiver alguma dúvida, o médico pode, então, requerer o exame e constatar se, de fato, é Zika. E 150 milhões de dólares foram disponibilizados pelo Grupo Banco Mundial para ajudar em ações de combate ao vírus Zika na América Latina e Caribe. O financiamento vai apoiar ações como conscientização, mobilização voluntária, mobilização comunitária, perdão, vigilância e acompanhamento de mulheres durante a gravidez. Para reforçar o combate ao Aedes, amanhã, escolas de todo o país estarão mobilizadas contra o mosquito. É o Dia Nacional de Mobilização da Educação. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, falou hoje sobre o trabalho de amanhã em todo o país. Nós fizemos um pacto envolvendo todas as entidades do setor privado, do setor público, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, das universidades, todos juntos para combater esse mosquito Aedes aegypti e proteger a saúde de nossas crianças e nossas famílias. Nós somos 60 milhões de brasileiros e brasileiras organizadas nas escolas públicas, em todos os estados, em todos os municípios. Em cada bairro tem uma escola no Brasil. E como esse mosquito se reproduz fundamentalmente na casa das pessoas, dois terços das ocorrências está dentro de casa, nós precisamos levar essa informação e uma mudança de atitude para dentro das residências. Então, amanhã nós vamos ter aula, palestra, atividades, tem algumas escolas que vão para a rua para fazer panfletagem. Todo o material didático vai ser oferecido para que esses estudantes mudem de atitude, não permitam que haja água parada nem na escola, nem no bairro, nem na sua família. E eles levem essas informações para os pais para que a gente possa fazer uma campanha permanente e uma atitude sistemática para evitar que essa doença possa continuar se propagando pelo Brasil. E amanhã, a NBR transmite, a partir das 8 da manhã, a cobertura completa do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. Você vai acompanhar todas as ações desse dia de mobilização aqui na NBR. E os beneficiários do Bolsa Família recebem mensagens de alerta sobre o mosquito Aedes ao sacar o pagamento da complementação de renda. As mensagens impressas nos extratos bancários convocam os beneficiários a se engajar no combate ao mosquito, que transmite a dengue, a chikungunha e o vírus Zika. Neste mês, 14 milhões de famílias estão sendo atendidas pelo programa Bolsa Família. Foram repassados mais de 2 bilhões de reais para complementar a renda. O pagamento segue até o dia 29. Os agentes que fazem mensalmente a leitura do consumo de energia das casas também estão engajados no combate ao mosquito. Conhecidos como leituristas, esses funcionários vão atuar como observadores e vão ajudar a identificar focos do Aedes aegypti. A partir de agora, os agentes que fazem a leitura do consumo de energia das casas brasileiras vão ajudar no combate ao mosquito, que transmite a dengue, a febre chikungunha e o Zika vírus. Esses funcionários, que são conhecidos como leituristas, vão ser treinados para repassar informações sobre casas suspeitas de ter criadouros do mosquito. Esses leituristas, eles atuam como observadores da situação e ao identificar focos do Aedes aegypti, ou possíveis focos, residências fechadas, eles transmitem essa informação para a empresa distribuidora e a empresa distribuidora consolida essa informação e transfere para as salas de situação de cada um dos estados. É um serviço que vem e para ficar. Não é só nesse período que os mosquitos estão em grande número no país que a gente vai estar informando, mas é uma informação para continuar no serviço, no dia a dia, sendo repassado continuamente para a vigilância sanitária. A população aprova o reforço. Excelente a ideia, que isso aí tem uma continuidade, não só nesse momento dessa epidemia aí, mas que isso aí tem que ser uma constante. Segundo o Ministério de Minas e Energia, existem cerca de 40 mil leituristas em todo o país, que visitam de 60 a 70 milhões de casas todos os meses. Além desse trabalho de apoio à inspeção das casas, o Ministério de Minas e Energia também vai contribuir com o combate ao Aedes aegypti, através da inclusão nas contas de luz de mensagens de conscientização para a população. A presidenta Dilma Rousseff publicou no Facebook que a Petrobras deve continuar a ser a única operadora do pré-sal. No post, a presidenta defende a manutenção da atual legislação de exploração dos campos do pré-sal, com regime de partilha e com a Petrobras como operadora única, com 30% de participação no consórcio vencedor dos leilões. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, reforça a opinião da presidenta. Segundo ele, esta será a posição defendida pelo governo federal nos debates de proposta de mudança na legislação. Eduardo Braga lembrou que o atual modelo de exploração do pré-sal foi decidido pelo Congresso e que o debate sobre mudanças ocorrerá também no Legislativo. Petrolina, em Pernambuco, foi a cidade onde mais teve entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida nas regiões Norte e Nordeste. Amanhã, muita gente vai receber novas casas. A equipe da TVNBR já está lá e quem traz os detalhes é a repórter Luana Karen. Olá, eu estou aqui no residencial Vivendas Petrolina, onde a presidenta Dilma Rousseff entrega nesta sexta-feira 2.432 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Eu vou conversar agora com a Eudaniza Vitor da Silva, que é auxiliar de serviços gerais e uma das contempladas com a casa própria. Eudaniza, o que você está sentindo nesse momento? Felicidade, muita felicidade de estar aqui recebendo minha casa. Amanhã, né? Receber a chave e passar para dentro. Você esperava um dia conseguir realizar o sonho de ter a casa própria? Não. Não, corri muito atrás, às vezes a gente desanima, mas Deus preparou e ela chegou. Só que você saber que a sua casa é perfeita. Você pagava o que? 300 reais da hotel, por água e luiz. E agora? Vai pagando 25, vou pagar 25. Tá bom demais. A cerimônia de entrega das casas pela presidenta Dilma Rousseff será transmitida ao vivo pela NBR amanhã. E vale lembrar que o programa Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 2 milhões e 400 mil moradias em todo o Brasil. 9 milhões de pessoas foram atendidas. Em 10 anos, o Brasil diminuiu a diferença entre os jovens mais ricos e os mais pobres que terminam o ensino médio. Os dados foram divulgados pela Organização Não Governamental Todos pela Educação e tem como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, do IBGE. Em 2005, havia uma diferença de 62 pontos percentuais entre os jovens mais ricos e os mais pobres que concluíam o ensino médio. Em 2014, o cenário mudou. A diferença entre os dois grupos ficou em 47,8 pontos percentuais. A redução das diferenças ocorreu também no ensino fundamental. Passou de 51 pontos percentuais em 2005 para 29 pontos percentuais em 2014. A pesquisa mostra que em 10 anos, o Brasil avançou mais de 15 pontos percentuais na taxa de conclusão do ensino médio dos jovens de até 19 anos. No ensino fundamental, a taxa de conclusão cresceu na mesma proporção, quase 15 pontos percentuais. No período do Carnaval, a pontualidade nos aeroportos brasileiros foi superior a 93%. Somente 6,5% dos voos decolaram com atraso superior a 30 minutos. O resultado está dentro da meta de desempenho estabelecida pelo governo federal, que é manter os atrasos abaixo de 15%. Os números são da Operação Carnaval, realizada em sete aeroportos com maior fluxo de passageiros. A estimativa é que neste período, cerca de 5 milhões de viajantes tenham passado pelos sete terminais. A Receita Federal arrecadou no ano passado 125 bilhões de reais em impostos, juros e multas, junto a empresas e pessoas físicas. Esse ano, a expectativa é recuperar 155 bilhões de reais. Em 2015, a Receita Federal realizou 277 mil ações de fiscalização, junto a empresas e pessoas físicas. Ao todo, foram 125 bilhões de reais em créditos tributários, a partir da fiscalização, que envolve, por exemplo, o cruzamento de dados, auditorias em declarações e a fiscalização diretamente nas empresas. Os grandes contribuintes tiveram participação de quase 80% no valor das autuações. A fiscalização no ano passado, nós tivemos um lançamento total de 125 bilhões de reais. É um valor abaixo do que nós tínhamos a expectativa. Nós esperávamos chegar a uma autuação de 150 bilhões de reais. Embora isso, para nós, seja um pouco frustrante, ele ainda está entre os três maiores lançamentos que nós tivemos de toda a fiscalização na história da fiscalização da Receita Federal. Para esse ano de 2016, a nossa expectativa é recuperar 155 bilhões de reais com as auditorias executadas pelos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. A Receita Federal já abriu 484 procedimentos fiscais contra pessoas e empresas envolvidas na investigação Lava Jato. A Receita Federal já autuou empresas envolvidas na investigação, num valor que chega a 6 bilhões de reais referentes a impostos, multas e juros. Apostar no próprio negócio foi uma tendência em 2015. Segundo o Sebrae, na comparação com o ano anterior, foram criadas mais de um milhão de novas microempresas. Alex já foi vendedor e corretor de imóveis, mas foi uma caixa de esmaltes que a esposa recebeu de presente que mudou a vida dele sobre fazer negócio. E a mudança tem quatro rodas e se movimenta pela cidade. É uma esmalteria móvel. E como o setor da beleza é um prato cheio para as mulheres, Alex está cada vez mais otimista. Eu tenho já projetos de estar expandindo meu negócio aos poucos, mas, assim, eu acho que eu tenho que estar escutando as mulheres. Eu tenho que estar conversando com as minhas clientes, vendo as necessidades delas, vendo o que elas querem, para que lado eu vou. Apostar no próprio negócio foi uma tendência no ano passado. Segundo o SEBRAE, na comparação com 2014, o aumento de microempreendedores individuais em 2015 foi de um milhão no país. Para ser um microempreendedor individual, o faturamento da atividade não pode ser superior a 60 mil reais por ano. De acordo com o SEBRAE, no ano passado, o Brasil chegou a 5 milhões e 600 mil microempreendedores. E a meta é ampliar ainda mais esse número até 2020. A visão nossa e previsão é de que nós vamos ter sempre a formalização de um milhão por ano até atingir um número de 10 a 12 milhões de meses. Além do SEBRAE, empresas privadas também medem a ampliação do mercado. A Serasa Experian é uma delas. No ano passado, ela registrou a abertura de quase 2 milhões de novos negócios no país, sendo mais da metade de microempreendedores individuais. Hoje, a cada 100 empresas que são formadas no Brasil, 75 são de microempreendimentos individuais. O que mostra que a lei tem proporcionado, digamos, não só a abertura de novos negócios, mas a formalização de pessoas que já trabalhavam, só que de forma informal, sem ter um CNPJ constituído. Criatividade na ponta do lápis, da canetinha, do giz de cera. O filme brasileiro O Menino e o Mundo concorre na categoria Melhor Animação na Festa do Oscar. O longa contou com financiamento público. Esse pequeno garotinho, construído com a ajuda de lápis de cores, de cera, canetinha e até colagem, já ganhou 44 prêmios em festivais de cinema, incluindo o de Annecy, na França, considerado o Oscar da animação. O longa brasileiro conta as aventuras de um menino que vive numa cidade isolada e um dia sai de casa para tentar encontrar o pai. Durante a jornada, vive um autodescobrimento, encontra seres estranhos como máquinas, bichos e descobre o problema da desigualdade social. O filme usa a fantasia, os gestos e a trilha sonora para falar sobre desafios que afetam o planeta, como globalização, crise econômica e perda de valores, por exemplo. Ele é feito quase que artesanalmente, como animação. É um filme sem falas, ou melhor, as únicas falas, elas são o português ao contrário, então elas não são compreendidas e ele é totalmente contado por meio da música. Foi justamente nessa criatividade, nesse diferencial, que o filme se destacou no mercado internacional. É a primeira vez que uma produção brasileira concorre na categoria Melhor Animação. O longa demorou três anos para ser concluído e já foi exibido em mais de 90 países. O Menino e o Mundo custou cerca de 2 milhões de reais. O filme brasileiro concorre com produções que tiveram orçamentos até 350 vezes maiores. Esse é um filme que eu acredito que ele não teria sido feito se não fosse o apoio público. Então, o orçamento dele é 2 milhões de reais ou 500 mil dólares. E ele contou com o apoio do Fundo Setorial do Audiovisual, que tem aí um financiamento forte da FINEP. Ele contou com Sabesp, Petrobras, BNDES, entre outros. Ou seja, é um filme que ele realmente representa uma produção com o apoio público nacional. É a primeira vez que uma produção brasileira concorre na categoria Melhor Animação. A premiação será no dia 28 de fevereiro. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri